Queria saber de vocês, se vocês já mapearam, se já houve tempo possível, como é a conservação da flora e da fauna da região? E se já também mapearam, como é o inventário de hotelaria para receber o possível turista para visitar o caminho? Bom, da parte da fauna e da flora eu posso falar. No momento, a gente ainda não fez um levantamento biológico, tipo um levantamento de fauna, um levantamento de flora específico para isso, mas a gente está em uma área de Mata Atlântica, isso é fato. A Mata Atlântica é um dos biomas que tem mais risco no Brasil. Apesar de todo mundo falar Amazônia, Amazônia, mas os hotspots mundiais de biodiversidade que mais estão em risco no Brasil é Mata Atlântica e Cerrado. Então, com certeza, aqui tem milhares de espécies, tanto de flora quanto de fauna, que são importantes para a conservação, são importantes para a preservação, e a gente tem que tomar cuidado tanto com elas quanto com o ambiente, fazendo todo um ecossistema sustentável. Então, quando a gente for avançando nas pesquisas, a gente não pode sair metendo uma escavadeira lá sem considerar a fauna local, ou sair desmatando alguma parte sem considerar isso. Então, isso tudo vai ser considerado, mas ainda não foi feito esse levantamento. Bom, hotelaria, sim, a gente já tem feito esse mapeamento dos locais. Inclusive, é bem interessante a parte do fomento, justamente, da pesquisa, porque sabemos que existem, não só a parte dos restaurantes, a parte da hotelaria, alguns proprietários que haviam fechado, principalmente durante a pandemia, que já estão repensando na reabertura agora. Mais uma vez, a gente conta com a parceria e com as prefeituras, com os municípios, porque eles vão ajudar também neste mapeamento. E outras coisas mais. A gente sabe que o caminho vai fomentar essa parte toda. Também produtores locais, a produção local vai ser muito privilegiada, para o pessoal realmente vir e juntar a parte da cultura, da história. Inclusive, existe hoje, a gente não consegue falar tudo no vídeo, uma parte mesmo de turismo de luxo, ligada aos caminhos de Peabiru e em outros locais. Isso também pode ser implementado aqui. Então, esse mapeamento já está sendo feito e vai ser terminado. Com certeza, mais coisas virão aí, quando o pessoal começar a ver esse movimento todo que está acontecendo. E aí Legenda por Sônia Ruberti